O que você está pensando em outra coisa? Vou falar pra ti que também nunca estás atenta do que passa por minha cabeça Não digo que seja mais importante o que me passa bem na frente Toqueiro, não me classifique, serão casos é difícil, sou um sã O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia? O que você está pensando em melhorar cada dia?